A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Após ladrões tentarem arrombar um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil em Tapes durante a madrugada desta sexta-feira, 31 de março, funcionários da agência informaram que não será realizado atendimento durante esta sexta-feira. Segundo informações, nenhum valor em dinheiro foi roubado. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Esta é a segunda tentativa de roubo à banca em Tapes este ano. A primeira foi na agência do Banrisul, quando criminosos usaram uma cabine acústica para arrombar a parede do banco. Na ação, a Brigada Militar conseguiu evitar o crime. Legenda Adriana Zanotto